O resultado vai ser, no denominador, basta você multiplicar os denominadores. 3 vezes 5, 15. E no numerador, você vai fazer o seguinte, multiplique essa diagonal, 5 vezes 5, 25. Multiplique a outra diagonal, 1 vezes 3, 3. Pegue o sinal da subtração e traga 25 menos 3, 22. Este é o resultado desta operação. Uau!